Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bento, hoje eu tô aqui com meu parceiro PH pra falar do live action de One Piece. Será que vamos ter um ator brasileiro? Vamos discutir isso agora. Mas antes da gente discutir isso aí, queria lembrar pra você curtir esse vídeo, se inscrever aqui no nosso canal e clicar no sininho pra receber notificação toda vez que aparecer vídeo novo aqui no Omelete. É isso aí, então vamos lá pegar o que que tá acontecendo no mundo aí do Twitter, no mundo digital, né? Que saiu uma notícia onde um fã, ele comentou assim no post oficial lá do One Piece no Twitter Por favor, respeitem as nacionalidades dos personagens quando forem fazer um live action, procurem diversidade. E aí o perfil foi lá e colocou as bandeirinhas de cada país ali, colocou o Brasil, colocou os Estados Unidos e tal. E aí a galera começou achando que o Luffy seria feito por um ator brasileiro, né? E tem um motivo, né? Vamos dissecar essa história. A gente, se eu não me engano, a gente já comentou sobre isso, acho que no primeiro vídeo de One Piece live action que a gente fez, Oload, que teve um determinado momento ali que o Eiichiro Oda, que é o autor do mangá, Ele tem nos volumes publicados lá no Japão, ele faz uma sessão de perguntas e respostas, basicamente, né? Que ele pega as perguntas dos fãs e responde algumas delas da maneira que ele quiser. Em um determinado momento, faz bastante tempo já, ele pegou os personagens do bando de chapéu de palha, Os principais personagens do One Piece e falou, ó, se o One Piece fosse, se passasse no mundo real, As nacionalidades dos personagens seriam essas. E foram essas as bandeirinhas que o perfil da série na Netflix tuitou ali, né? Então tinha lá a bandeira do Brasil, bandeira da Áustria, bandeira dos Estados Unidos, Cada um desses representa um dos personagens principais do bando do Luffy. O Luffy seria brasileiro. Isso é canônico, é oficial, isso é incontestável, Vem da boca do próprio Oda e tudo mais. Então, assim, tem um motivo, só que aí a galera tá extrapolando, falando, Pô, não, eles vão pegar atores de cada país por causa daquele tweet? Acho que não é bem isso, né, Lode? É, eu acho muito difícil, tipo, eles procurarem um ator brasileiro, um ator ali da Áustria, Outro dos Estados Unidos pra fazer cada personagem, porque isso daí foi uma brincadeira que o Oda fez. Se o One Piece se passasse no mundo real, linkando a personalidade de cada um com um país, né? Lembrando que ele fala da África, mas a África do Sul é um continente, a gente sabe que não é um país, Por isso que o Soap tá lá, mas é o Mestre Oda, e eu acho bem legal essa visão que ele teve de cada personagem, Mas não quer dizer que a gente vai ter, né, um Luffy brasileiro no live action aí da Netflix, né, PH? É, acho que até por um sentido prático da coisa, né, meio que eles estariam... Obviamente, se for de diversidade, por favor, sempre, espero que seja uma cast diversa, Ainda que, basicamente, todos os personagens do One Piece sejam, enfim, pelo menos teoricamente asiáticos, Ou, né, de origem asiática, se você for bater ali, por exemplo, se fosse um live action feito no Japão, Acho que isso que seria o resultado, né, todos os atores seriam japoneses, mas... Acho que, eu vejo que se você misturar na cast, ah tá, brasileiro, sueco, japonês, austríaco, americano, Vai dificultar a produção. Ou talvez não, eu não sei, eu acho que é... Assim, eu ficaria muito feliz, vamos deixar isso claro, eu gostaria muito de ter um ator brasileiro ali, Gostaria muito de ver mais diversidade ali nos personagens, mas eu, como, sei lá, como um realista, Eu acho que não é uma coisa que eles fariam, simplesmente porque eu acho que vai tornar a produção mais difícil mesmo, né, Lodi? É, e lembrando, né, isso daí não muda o fato na história do One Piece, né, ali, quando você tá assistindo um anime, Ou lendo um mangá, isso daí não importa na real, né, você não tá preocupado com a nacionalidade deles ali, Não é algo que vai afetar diretamente a história. Não existe, não existe, não tem esses países, nenhum daqueles países existe naquele mundo. Exatamente, é o próprio mundo de One Piece que o Oda criou. Isso aí foi só uma pergunta que um fã mandou, ele quis responder porque ele gosta de ser bem receptivo, né, Ele responde todo mundo. Tem até na versão brasileira dos mangás, tem o SBS, né, que é o Sempre Bom Saber, Onde ele coloca algumas curiosidades, tira algumas dúvidas da galera aí que é fã. Mas eu acho difícil demais, cara. A galera tá viajando muito porque o perfil oficial do Twitter, do One Piece, publicou isso. Mas eu acho que o perfil oficial do Twitter quis dizer que a gente sabe da nacionalidade de cada um, Segundo o que o Oda disse. E aí ele coloca um igualzinho à bandeira dos piratas lá. Mas não quer dizer que eles vão contratar um ator de cada nacionalidade que nem foi com os X-Men lá, Os Novos Mutantes, né, o filme que nunca saiu, que tem um brasileiro ali fazendo mancha solar, né. Eu acho que é um, mais do que falar que, ah, não, cada um dos personagens vai ter essa nacionalidade, Eu acho que é eles dizendo que eles estão buscando a diversidade, sabe. Eu acho que, de qualquer maneira, qualquer que tenha sido a resposta, eles reconheceram a pergunta daquele fã, Aquele, não bem uma pergunta, né, mas mais um pedido daquele fã. E quando você responde aquilo, você fala, não, ok, eles estão preocupados com isso. Acho que foi a maneira que eles tiveram ali pra dizer que, ó, a gente sabe que o One Piece é uma obra bastante diversa, Então a gente vai tentar recriar isso da maneira possível. Mas acho que falar, tipo, ah, porque eu vi na internet, ah, Netflix confirma ator brasileiro, calma. Não, não é bem isso, né. Mas seria legal. Seria legal, no que que eu vou falar, né. Seria legal, interessante. E eu até pergunto pra você, PH, qual cara você acha que poderia ser o Luffy pra interpretar ele aí no live action? De novo, de novo isso. A gente, ó, no vídeo anterior a gente ficou decidindo que ia ser Luciano Amaral. Luciano Amaral, resposta ideal, perfeita. Mas como você tá perguntando de novo, e como é uma produção da Netflix, Wagner Moura. Olha aí. O Wagner Moura. Eu acho que a real é que, se for mesmo um cara brasileiro, vai ser uma daquelas histórias de, tipo, ah, é um ator brasileiro jovem, que mora na Europa, e que, tipo, sabe? Essas histórias que sempre tem, né. Enfim. E a gente descobre no susto, né, que esse cara é brasileiro. Exato. Tipo, ah, ele é brasileiro, que legal, que da hora. Ou então o Rodrigo Santoro, né, que é o exportado pra lá, que faz tudo. Ele e o Wagner Moura, né. Fiquei, na verdade, surpreso, e ao mesmo tempo receoso, e ao mesmo tempo estimulado. Mas e você, e você, Lodi? Cara, eu iria de Matheus Nastegari, quando ele fazia o alto da poupada de sina lá, com o João Grilo. Na moral, ele é o loop daquela época. A gente que não tava ligado. Já tem até o chapéu de palha, né, cara? Exatamente, falta só a cicatriz aqui, cara. Ai, meu Deus. Hoje em dia ele tá um pouquinho velho, mas nada que uma maquiagem e uma computação gráfica ali não melhore o cara. Olha o irlandês, o que eles fizeram no irlandês aí, em tantos filmes que eles rejuvenescem. Eu vou de Matheus Nastegari. É bom que a gente tá sempre mudando o elenco, né. Eu acho que daqui uns três meses vai cair outra notícia sobre o One Piece e a gente volta com isso aí. Quem sabe uma hora a gente acerta, né, cara? Eu, mas acho que a última coisa que eu queria comentar dessa história é porque ficou, eu fiquei imaginando aqui, porque tem as, a gente tem as nacionalidades de, de, dos, quantos são? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito principais, né. É, eu fiquei imaginando a nacionalidade do nono, que é o famoso Jinbe. É, e eu fiquei pensando... O Babu! Oi? Seria o Babu? Não, não, o Jinbe ia ser da Samoa, tinha que ser o The Rock, pô. Ah, caraca, imagina só o The Rock com a maquiagem ali. E, 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 tipo, o Jinbe com aquela figura mais, mais paternal ali, que é um cara mais experiente. Pô, ia ser muito foda, cara. Mas, sei lá. Nossa, cara, ia ser muito maneiro. Pô, eu tô nessa aí do The Rock. Gostou, né? Maquiadinho ali. Pô, ia ser massa, cara. Que a gente tem vários tripulantes aí, né. Eu lembro, ó, mais uma vez, o Luffy, ele fala no início do One Piece pro Kobe que ele quer ter no mínimo dez tripulantes. A gente já chegou no nó. Então, não, porque, isso é bem discutível, porque, assim, o Luffy, ele tava se incluindo nos dez tripulantes. É, verdade, porque se a gente for parar pra contar, Luffy, aí tem o Soap, Nami, Sanji, Zoro, eu fui tudo fora da ordem que ele contrata a galera. Perigoso, perigoso. O Chopper, Robin, Frank, a Nickelodeon, o Sanji e o Jinbe. E o Jinbe, é. E a Carrot, né? A Carrot vai ser, é. Você acha? Eu espero, pelo menos. Eu quero muito. É que nem a Vivi, né? A galera que passou por Alabasta ficava doido pra Vivi ser do bando também. Ah, Vivi é honorária, né? Vivi, ela tinha outras coisas pra fazer. Mas a Carrot, acho que tem que entrar até porque vai ser série da Netflix aí. Agora tem, tudo anime é de furry, tem Brand New Animal, tem o Beastars. Mas lá tem que ter a cota furry ali e o Chopper não basta, né? Porque o Chopper não é furry o suficiente. O legal é que o Chopper, ele seria um cervo, né? É. É só colocar a alfa. Coloca o alce real, assim, né? Tipo um bicho. Ia ser bom também, ia ser engraçado. As mudanças que ele faz quando ele come lá a bolinha dele lá, ia ser muito bom, cara. Mas é isso, galera. Então coloca nos comentários aí qual ator brasileiro você gostaria que fizesse o Luffy, cara. E pode colocar dos outros também, né? Vamos colocar do membro inteiro porque eu conto o Going Merry como um tribulante também. Um tribulante. Um dos Nakamas aí também. Eu conto o Naviozinho porque a gente chora com ele e vive chorando toda vez que ele aparece. Até mesmo o Sany. O Sany é muito bom. Mas beleza. Então é isso. Também não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho aí pra acompanhar os novos vídeos do Omelete. Tem vídeo novo todo dia, cara. Clica aí, por favor.